Morreu aos 91 anos o produtor e arranjador musical Quincy Jones Ele estava em casa em Los Angeles, cercado pela família A informação foi publicada pela ABC News na manhã desta segunda-feira Jones personificou grande parte da história da música Além disso, ele foi responsável pela produção de diversas obras de Michael Jackson e outros artistas renomados Quincy Jones nasceu em 14 de março de 1933, em Chicago Sua mãe sofria de esquizofrenia e foi internada quando ele ainda era criança Já o pai trabalhava como carpinteiro para a máfia Ele e o irmão foram criados pela avó O cantor brasileiro, Milton Nascimento, chegou a publicar uma carta de despedida para o companheiro e amigo Quincy Jones No texto, Milton afirma que Jones foi um grande admirador e disseminador da música brasileira pelo mundo Milton Nascimento e Quincy Jones trabalharam juntos e são amigos desde os anos 60 Na postagem, o cantor brasileiro revelou que há algum tempo conversou com Jones por videochamada Hoje amanheci com a triste notícia da partida do meu grande e amado amigo Quincy Jones Quincy foi um grande admirador e disseminador da música brasileira pelo mundo e produziu muitos dos discos mais emblemáticos e importantes da história da indústria musical Há um tempo ele me ligou por videochamada e matamos um pouco da saudade que agora será eterna Descanse em paz, querido irmão Descanse em paz, querido irmão Legenda Adriana Zanotto